Vamos começar a falar dos acontecimentos aí no mundo dos famosos. Primeiro, mais uma vez, eu já tô cansada de falar sobre esse assunto, aliás, todos nós. Fã subindo no palco e os artistas acolhendo. Gente, isso é um incentivo pra que esse comportamento de risco continue acontecendo. Aconteceu no show da Lecha, né? Um fã subiu ao palco, foi o maior rebu, mas ela acabou impedindo que os seguranças o retirassem. Olha lá, pega, abraça, beija. Na teoria é bonito, gente. Na teoria é o artista acolhendo aquele que respeita o seu trabalho, que gosta. Pra quem, né, todo artista deve a carreira. Mas nos tempos de hoje, tudo isso é muito complicado. É uma questão de segurança mesmo. O artista tem que se convencer disso e deixar os seguranças deles, que eles façam as coisas dentro dos limites corretos, deixar eles trabalharem, não é? Conseguir convencer a pessoa ou retirar mesmo a pessoa do palco, porque senão todo artista vai estar correndo risco com isso. A gente sabe que tem muito maluco que se acha fã, mas é um doido que na hora que chega perto do artista, pode fazer qualquer coisa, mas aí o artista acaba se deixando levar por esse carinho que, na verdade, pode ser até um ataque. E numa dessas, começa a facilitar pessoas que têm más intenções, podem se aproveitar, subir lá como sendo um fã. Ah, me abraça, né? E aí você tira toda a responsabilidade do segurança nesse momento. Porque se o segurança tá lá, é porque precisa. E aí quando você fala, não, deixa, passa, beija, o povo, a plateia vai ao delírio. Mas pode acontecer uma tragédia, vocês tomam em cuidado. Exatamente. Eu considero um incentivo a um comportamento de risco, de risco. Agora, Leisha, a hora que tiver necessidade do segurança, precisa ver se eles vão querer te acudir também, porque toda hora ficar nessa história desautorizando... Desautoriza, desautoriza. O segurança fica com a cara de tonto lá. Lugar de atender o fã, ou é no backstage, ou é no camarim, distribui lá suas senhas. Esse negócio de também querer ficar desautorizando o segurança pra falar que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, quer atender, pega a senha, vai no camarim e tira a foto pra postar na rede social. Exatamente, existe esse tipo de coisa. Então, por que não? Ah, Alessandro Lobianco, o que você achou dessa invasão de palco do show da Leisha? A Leisha não deixa as seguranças trabalharem, abraça o fã. Como é que você vê isso? Eu, particularmente, não gosto. Acho que tem que, realmente, cada um no seu quadrado, sabe? Botar a ordem na bagunça, né? Eu acho muito perigoso. A própria declaração da Leisha, depois, dizendo que ficou toda arranhada, cheia de hematoma, já mostra que não foi uma coisa legal. E a gente não sabe, Sônia. Quando algum fã sobe ao palco, não tem tempo pra saber se tem um transtorno, se não tem. A gente viu o padre Marcelo, como ele foi arremessado do palco, aquela vez. Isso, gente, que foi aqui. Vem lembrar. Vem lembrar. E o segurança fica coagido também, de saber como atuar numa próxima vez. Se vai ter os protocolos rígidos de segurança ao artista, ou se vai flexibilizar. Eu acho que é assim. Artista canta, dança, se apresenta, deixa que o resto, segurança resolve. Cada um no seu quadrado mesmo, nesses casos, né? A segurança aí acima de tudo, viu? Claro que contra qualquer tipo de excesso, mas precisa ser respeitado de verdade.